Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! E é isso, falou! Tchau! Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Tchau! 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 Eu vou passar agora, nessa velha minha tia. Ela chega e rima e acorda. Vai ver, vai ver, vai ver se a tua. Só chegou com a máquina pra parar, levar a chocando o uso. Soja Tuparóis. Olha meu mano, eu tenho balas de canhões. Eu já ouvi várias vezes. Trabalho de vez na sala de espada Tuparóis. Eu espantava Tuparóis. Hoje o Tuparóis tá do meu lado. E depois que você pega pra mim, você vai parar na barriga do braço. Show! Chi-chi! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, ASMAL 4, 5, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 A Austراção da Câmara Desimpeçou a final vitóico Música Eu mato esse branco no drill, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil Ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu drill, mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro x1 o Dudu, cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu, agora mano pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano, pode pá truta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui eu vou convidar, porque eu já expliquei Eu falei para os cara que eu só faço história, porque eu fiz tudo o que eu falei Ei, a batalha é contra mim, mano você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei! Caralho, eu to na tua frente Cantinho é competente, mas o Berto Montru tá em frente Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu, eu incluo vocês três de vez Não importa se for no ES em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga Ei! Para com isso, eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso É! 1 3,2,1 Sabe que eu não tenho dó Ei! Presta atenção que você entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O noventa e o feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3,2,1 1,2,3 Mas a que você é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco Que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois pontos de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro Veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê trombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima Nem desfalque, mano Eu vou te bater Tenho uma coisa agora Só pra te dizer Mano, agora, mano É uma tudo free Benzema, Vini Jr Rodrigo, é Real Madrid Perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros Cê lembra o que aconteceu As melhores batalhas aqui no canal Eu sou verdadeiro Uma no mar de monstros Ou tá no Rio de Janeiro Tá no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 1, 3 Pode ser no mar de monstros Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason não quis dar o Leik Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no banque, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue. Você é o Real Madrid, nós joga com o Barcelona, tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona. Ah, cê joga com o Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi. E aí, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater. Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa mano, eu faço show, eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser eu te bato no slow. Pera aí mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor, cópia do Dudu, é fim da bandida engraçado, logo a cópia do Salvador. Pera aí Cê meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado, pode pôr meu mano, eu vou ser bem slow, só com o cantinho vai te matando, eu tô mais acelerado, então para. Você é o Messi, só que mano, eu sou o mais verdadeiro, quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo, clã de truta é lupa de pedreiro. Cala tua boca meu mano, agora eu cheguei na destreza, você é luva de pedreiro, punchline na cara, receba. Pega essa porra pivete, mano você tá na cruz, decorando e roubando minhas rimas, acho que é o Alan Jesus. Tchau, minha punchline receba. Ele disse, minha punchline receba, só que mano é sem vocabulário, só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro na patuva pro bolso do empresário. Para mano, pra você não vai ter perdão, eu sou o melhor da história no free, igual é do futsal falcão. Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis, falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes, vão ser as urras e ficam os anéis. Você quer lembrar, acho melhor que é melhor nem gritar, nega eu falei de x1, mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar. Cê tem que entender como funciona, que em qualquer canto fio a gente vai tacar o terror. Você vem falar na minha cara, que o prado ele é a copia do Salvador, nós ganhamos o Aleste Sábado, e eu não vi esse otário. Eu ganhando o Aleste com o Salvador, mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo. Dos melhores de São Paulo, mas não importa porque eu tô nessa batida, você ganhou o Aleste Sábado e agora me assiste ganhando a segunda vez a seguida. Eu faço a rima e a minha, cê sabe porque agora eu bato em ti. Cante, tem a luva de pedreiro, mas cê não tem o Drip de MC. Ei, pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado. Você só usa guimas passadas, você sempre que criticou o passado. Ei, para com isso, você sabe que eu faço improvisado. Eu não vou correr do x1, já tinha te chamado no teu estado. Acabo com esse cara, meu mano, mano, cê fala besteira. Eu sou meu próprio empresário, porra, eu já ensino minha carreira. Tenta fazer pra cê ver. Mano, eu adoro, eu me amarro. Você vive de passado, também tô passando, eu tô passando carro. Ele é um empresário, então eu vou matar esse MC. Calma, cê vai ser logo demitido. Eu vou telefonar pro cara do abacaxi. Ei, cê tá fudido, acabei com a sua vida. Depois dança, na próxima poesia acústica o Jay não participa. Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi. Mas essa aqui é a sessão, tio. Não tava ligando para o dono do abacaxi. Vou fazer o som pro Jay que ele é meu irmão. Ah, essa saída é que o sonho dos cara é mudar de vida. Que vocês tão esperando do sucesso. Eu corri e mudei em cima da batida. Eu vou te ver ganhando a segunda seguida. Para de meter a mala, mano, para. Abandonando o Big e o Apolo pra rimar com trap style. Que cê tem que ganhar vergonha na cara. Acorda, tio. Você vai perder pra mim. Independente de fama, de trap, de flow e de hype, SP até o fim. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto, é nóis.